Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um Nerd Fiction! E nesse Nerd Fiction nós vamos inaugurar o quê? Falar dos episódios pilotos das séries de Jornada nas Estrelas. Adivinhe qual é o episódio que nós iremos abordar hoje. É isso aí, galera! Onde nenhum homem jamais esteve. É isso aí, galera! Capitão Fernando Almeida de Navarro. A gente fez o The Cage e foi tão legal, foi tão divertido. Ainda mais com o Street New Worlds em alta. A gente quis fazer o Where No Man Has Gone Before, né? Muito legal. Olha, é isso aí. The Cage foi o episódio piloto original de 1964. Mas ele não foi o ar no formato The Cage. O piloto real que vendeu Star Trek é o Where No Man Has Gone Before. Que é o que nós vamos falar hoje. Onde nenhum homem jamais esteve. É o nome do episódio. Esse episódio, vamos dar uma linha geral pra vocês. Foi uma das coisas mais raras que aconteceu em Hollywood, tá? Até aquela época eu acho que nunca tinha acontecido. Sabe o que nós estamos falando? É um episódio, tá? Piloto 2. Porque o Gene Rodenberry, o criador da série, ele recebeu uma grana, que foi bastante na época, semelhante nos 600 mil dólares, pra fazer o The Cage. Em 1964. Dinheiro pra caramba. Não foi aprovado, o episódio ficou lá, tal. O pessoal falou muito cerebral. Então, faça um novo piloto. Isso mostra que eles gostaram muito, tá? Muito do negócio. Os executivos, reportadamente, apesar de ter uma discussão do que foi falado, não foi falado de verdade. Exato. Falaram que, apesar de eles terem problemas com o The Cage, eles gostaram da sensação de que realmente estava no espaço. Então, eles fizeram várias exigências. Entre elas, nada de primeiro oficial mulher, nada de demôniozinho na ponte, me refiro ao Spock. O Spock, eles queriam tirar o Spock. fizeram algumas exigências e queriam uma coisa muito mais parecida com o Bang Bang espacial que o Dini tinha prometido pra ele. Então, dessa coisa e algumas discussões do que vai ficar e o que não vai ficar, tivemos o Where No Man Has Veiled Before. Se vocês repararem, a ponte desse episódio e do The Cage é muito parecida. Pouquíssimas notificações. Assim como o modelo da Enterprise é o mesmo. Diferente do que a gente vai ver a partir do próximo episódio, que, na verdade, seria o Manobra Carbonita. É, Manobra Carbonite, né? Carbonite Manover. Agora, Luiz, esse não é o primeiro episódio que foi ao ar, apesar de ser o piloto. Não, o primeiro episódio que foi ao ar, oficialmente, foi o Sal da Terra. The Man Trap. The Man Trap. E o Sal da Terra, se eu não me engano, a gente tem aqui, o Sal da Terra era qual episódio? O Sal da Terra... É o terceiro episódio gravado. É. Porque o quarto foi as mulheres de Mudd. É, e o segundo episódio gravado foi a Manobra Carbonita. Então, os executivos da NBC, como assim? Gente, quem fez a Star Trek foi a empresa chamada Desilu, tudo bem? Mas, quem comprou foi a NBC, que é um canal, até hoje, que faz o esporte. Do mesmo jeito que hoje, passa no Paramount Plus, mas a empresa que faz é a Secret Hideout. A Desilu era a empresa que produzia a Star Trek. Exatamente. Então, só na linha temporal. Foi feito Where No Man Has Gone Before, mais 300 mil dólares, dando um total de 900 mil dólares para esses dois pilotos. Sim, The Cage e Where No Man. The Cage e Where No Man. O Where No Man foi aprovado pelo pessoal da NBC. Isso. Então, quer dizer, o primeiro episódio piloto de verdade que vai ao ar. Desse jeito, a gente fecha. Então, eles fecharam. Isso foi tudo gravado em 65. Aliás, a gente tem a linha do tempo. Vamos à linha do tempo. A NBC, se eu não me engano, aprovou isso. Foi comissionado em 26 de março de 65. Ele foi aprovado. Aprovaram um segundo piloto. Exato. O Samuel Peppers, mas na verdade é a história do Rodenberry, mas o Samuel Peppers, ele escreveu uma espécie de esboço. É, o draft. O draft. O draft. Vasco, em abril de 65. Um mês. Esse episódio foi escrito em um mês. Foi escrito em um mês. Aí, o Rodenberry reescreveu o episódio. Afinal, era o Dini, né? Era o Dini. O Dini Rodenberry sempre reescrevia os episódios. Era terrível. Para quem era escritor, ele mexia em tudo. Para quem não sabe, gente, o Dini, na primeira temporada, os escritores odiavam o Dini. Por quê? Ele chamou os melhores escritores de ficção científica da época. Só gente que trabalhava com ficção científica. E falou, tá aqui, escrevam. E aí ele pegava os roteiros dos caras. Não, isso aqui tá errado, isso aqui não é assim, isso aqui tá errado. E reescreviam. Então, a gente tem história de vários, não vamos entrar em específico, mas vários escritores odiavam o Dini porque ele mudava. Ele fala, vocês estão fazendo episódio de Monstro da Semana. O foco é Enterprise, o foco é o Capitão e não o Monstro. Essas coisas. Isso que é cuidar de Canon, hein? Ele quebrou o pau com Harlan Ellison, que ele reescreveu o roteiro de Harlan Ellison, sobre o que nada mais é do Cidade à Beira da Eternidade. Meu, absurdo, absurdo. E aí... Rapidinho. E é por isso, gente, que vocês vão ver que ainda era esse laser aqui, esse phaser. E, curiosamente, é o único episódio da série clássica com o rifle. Esse rifle apareceu uma única vez e já era chamado de phaser. Sim. Ele fala uma arma phaser. Tem a cena que o Kirk fala, eu não mandei descer nenhuma arma phaser. E o Spock aparece com isso. Só que é uma réplica do original, né? Sim, sim. Porque o original se perdeu. Ninguém sabe onde foi aparecendo. Então, não existe mais o original. Esse aí eu comprei no eBay, mas eu encomendei pelo eBay um cara que faz esse rifle no Canadá. Deus... Então, imagina isso aqui. Eu sou comercial do outro. Olha, eu vou ser honesto, cara. Isso aqui é pesado pra caramba. Veio pelo correio. Não sei como não quebrou os detalhes aqui, porque tem detalhe que não acaba nada. Veio separado? O bico veio do lado. Porque, cara, muito louco. Agora, vou ser honesto, tá? Isso aqui é o suporte da manopla, aqui é o... Pra dar o tiro. É muito difícil usar isso daqui. Mesmo você e eu sendo destro, a melhor forma de pegar essa arma é com a clenhota. É, quando eu vou em convenção com ele, alguém já deve ter me visto, que eu gosto de manter ele aqui é assim, ó. Pra tirar foto, ó. Eu pego alguma coisa e faço assim, ó. Que é como o Kirk tirava, né? Como o Kirk tirava. É, tem algumas fotos do Kirk assim com ele, né? Porque aqui está a mira. Ai, deixa eu fazer assim. Aqui está a mira, como vocês podem ver, né? Então, é animal. Eu quero ver essa arma refeita em Strangely World. Em Strangely World, se eles fizerem esse phaser tipo 3, né? A gente chama phaser tipo 3. Bikini é o 1, a pistola é o 2 e esse é o 3. Mas é super desajeitado. Eu acho que se eles fizerem uma réplica, né? Puxando aqui, eles vão diminuir o tamanho disso daqui, deixar ele um pouco mais funcional. Ele tem que ter a metade desse tamanho pra valer a pena. E ele deveria ter alguma coisa pra prender, pra você carregar, sabe? É, exato. Ele é muito desconfortável. É terrível. Aí você pega ele por aqui, né? Ele pega ele de ponta cabeça. Ou por aqui. Ou você pode se virar por aqui também. É estranho. Bem, só pra mostrar uma réplica, tá? Do phaser tipo 3, uma vez só visto na televisão em 1966. Mas nas fotos promocionais da série original, que o Kirk já não estava usando esses uniformes, porque o equipamento era todo do The Cage. Esse é o uniforme do The Cage. É, ele já estava usando o outro uniforme. Ele tira fotos com esse phaser na mão. Na verdade, o Aeronoman has gone before foi com esses uniformes. Foi com esses uniformes, que é o que eles tinham. Por quê? Porque eles cortaram o orçamento do piloto pela metade. Por quê? Porque os sets dos equipamentos já tinham sido produzidos. Já tinham tudo sido produzido. E olha, você, né? Esse uniforme é um dos que eu mais gosto. Você que me deu os dois, né? Cara, que tecido gostoso que tem, é? Que tecido gostoso. É, eles trocaram esse tecido porque ele rasgava muito fácil e quando lavava, destruía, né? É, muito... Toma cuidado. Fica aqui como cenográfico. Agora... Mas, assim, outra coisa é que o The Cage, na verdade, é um episódio de uma hora e meia para a TV. Não é uma hora e meia o tempo, mas é de uma hora e meia para a TV. Enquanto o Aeronoman has gone before, é um episódio de 50 minutos. Vamos lá. Vamos lá, falando nisso, foi filmado, em toque de caixa, de 16 de julho a 29 de julho de 1965. Foi um pouco mais do quê? De 10 dias, pô? É, foram 9 dias de gravação, na verdade. De verdade, 9. No total, 13. Quer dizer, eles fizeram o negócio, ó... E, ó, fala a verdade, é assim que eles faziam série de TV. Era uma semana as gravações. Esses sitcoms de meia hora, eles são gravados em 5 dias. Então, vamos para algumas curiosidades. Você deve ter reparado que no The Cage, o capitão era o Pike e era interpretado por um super ator chamado Jeffrey Hunter. Isso. Super ator, bonito, bom ator, o cara top de linha. Quando o Rodenberry chama ele para o segundo piloto, a mulher dele, na sua história oficial, falou assim, olha, esse papel não está à altura do meu marido. É, foi chamado, ele falou para o Jeffrey Hunter, ó, conseguimos, vamos fazer a série. Aí, parece que a resposta não foi muito empolgada, chamaram para... Eu lembro se foi um café, se foi um almoço, alguma coisa assim, onde o Rodenberry fala que ele mesmo ficou quieto, não falava nada. Quem falava tudo era a esposa dele. E olha, assim, eu não sei o que teria acontecido na vida do Hunter se ele tivesse ido para Star Trek, porque a carreira dele, basicamente, quando começou a ser governada pela esposa, foi para o saco. Ele ficou fazendo filme B na Europa e acabou morrendo cedo. E ele morreu muito cedo. Se não me engano, ele morreu no final da década de 60 mesmo, no início de 70. É, ele não chegou nem a ver Star Trek indo para o cinema. É. A gente teria perdido o capitão. Teria perdido o capitão Pike na época, né? Agora, o outro ator cogitado que só não fechou porque estava fazendo uma série na época de muito sucesso foi Jack Lord, tá? Jack Lord também é um baita ator que fazia o Steve McGarrett de Havaí 5.0, série original. Ele não aceitou. Mas é interessante, eu vi uma vez um cartunzinho muito engraçado que estava o Pike sentado na cadeira do capitão e o Kirk do lado, né? Aí ele, capitão Pike, dê licença, agora eu sou o capitão. Aí o Pike, por quê? Porque eu custo metade do seu valor e tenho o dobro do seu ego. Pô, então essa foi boa. E o Shatner é exatamente isso, né? Era a metade do valor. Ele custa metade do valor e tem o dobro do ego do outro. E aí caiu na mão de Bill Shatner, William Shatner, que eu, olha, tudo bem, tem muita gente que fala mal, mas é meu herói, um grande ator. Ganhou um monte de Globo de Ouro, tá? Não foi com Star Trek, mas foi com Boston Legal. Gente, jamais. Olha, eu sei que muita gente tem problemas com a interpretação do Shatner, mas por mais que ele tivesse sido o melhor ator de todos os tempos, ele nunca ia ganhar nenhum prêmio de consideração na época para fazer Star Trek. Mesmo porque ficção científica era filme tipo B, né? Considerado, gente, uma das coisas que diferenciou Star Trek do resto foi exatamente ter focado para o público adulto, porque ficção científica era, e até hoje muitas pessoas ainda consideram, coisa de criança, coisa de criança. Então ele não ia ter o prestígio do mesmo jeito que brilhantes atores como George Takei, Walter Cunningham, James Durham, Leonardo Nimoy mesmo, nunca tiveram o merecimento e a apreciação por ter feito Star Trek. Muito bem, só para continuar. Preconceito mesmo, gente, preconceito mesmo. Produtores desse episódio, Jeannie Roddenberry, óbvio. Temos Bob Jussman, Robert Jussman. É, que vai ser o showrunner real da primeira temporada de Star Trek. Temos também a trilha sonora maravilhosa, que eu amo, de Alexander Courage. Sim, né? É, porque se você for ver o primeiro episódio, né, o The Cage, não tem a famosa encradinha do... Não tem isso. Chega, vai. E, interessantemente, na vinheta do Werner Merriman, o Kierke não fala a famosa encradinha. Não fala, que virou até uma oração, né? Não, essa realmente só vai aparecer oficialmente depois, né? Mas, é, porque esse episódio não foi ao ar primeiro, como a gente já falou. Quando eles deram o OK em 66 para gravar, eles já tinham gravado quatro episódios, basicamente, no ponto que Star Trek foi ao ar. Que era o Man Trap, o Where No Man Has Gone Before, que foi gravado em 65, o Carbonite Maneuver e, eu acho, que as Mulheres de Muddy. As Mulheres de Muddy, eu acho. Então, eles tinham esses episódios para escolher. E a NBC falou, manda o Man Trap. Então, quando eu chego e falo, o episódio 1, não, Fernando, na Netflix é o episódio 4, a Netflix passa a ordem que foi no ar dos Estados Unidos. Mas, esse episódio se passa oficialmente na cronologia de Star Trek em 2265, enquanto Man Trap se passa em 2266. Agora, a gente tem que fazer aqui um parênteses, tá? Todo mundo fala que a missão, né? A missão da série clássica durou apenas três anos. Quando o Kirk dá o discurso de cinco. Quando o discurso é de cinco. Mas, se a gente parar para ver a cronologia, funciona. A cronologia real da série. Funciona. Vocês viram, sim, os cinco anos. Porque, olha, Where No Man Has Gone Before foi gravado, né? Segundo a cronologia, em 2065. E ele, só teve ele. Quer dizer, 2265. É, 2265. Ele se passa em 2265. Então, de 2265, que seria o primeiro ano de jornada nas estrelas de missão, só tem esse episódio. Mesmo porque eles passaram, acho que, uns dez meses indo para a beirada da galáxia, né? É, você tem que... Se você quiser racionalizar, e por que não tem outras coisas? Gente, eles estavam indo atrás lá da... Achar a barreira na beira da galáxia. Que é na beira da galáxia. Eles não vão chegar em duas semanas. Não. Tá? Então, teoricamente, o primeiro ano da série foi só Where No Man Has Gone Before. Isso. Depois a gente tem o Sal da Terra e os outros, né? É, Carbonite Manovo. Carbonite. Cidade, a Perda da Eternidade. A primeira temporada, né? E seria o segundo ano de missão. Isso. Aí, a segunda temporada seria o terceiro ano de missão. Isso. A terceira temporada, e pra nós, live action, última, seria o quarto ano de missão. E aí, nós temos um ano, tá? De série animada, que seria o quinto ano da série clássica. Resumindo, eles fizeram cinco anos, sim, só que com a cronologia, tá? Dos episódios. Sim, então, gente, sim, nós tivemos cinco anos na Enterprise, no Capitão Kirk, apesar de só três anos de série. E esse tipo de coisa, você só vai ver nesse canal, porque ninguém fala essas coisas louca, não. Mas porque a maioria das pessoas, claro que tem gente que sabe, mas a maioria das pessoas não entende a cronologia de Star Trek, tá? É difícil pras pessoas entenderem, por exemplo, que Enterprise passa antes, que Deep Space Nine se passa durante a nova geração e não depois. Porque eu já vi muito vídeo de muitas visualizações, tipo, 60, 70 visualizações falando, não, você assiste a nova geração, depois, Deep. Tá errado. Deep começa no sexto ano. Vê quem que você tá pegando suas dicas, crianças. Nós somos os especialistas aqui. Agora, falando em curiosidades, vai. Nós temos o Spock, que foi mantido, tá? Em um Iron Man, porque quem bateu o pé mesmo foi o Gene Roddenberry. Foi o Roddenberry. E você vai ver o Spock, tá? Jogando o seu xadrez 3D tridimensional, que aparece pela primeira vez, junto com o Phaser tipo 3. E mais do que isso, a gente vai ver o Spock ganhando ou perdendo a partida com o Kirk? Levando um pau. Perdendo no xadrez 3D tridimensional pra James Tyberius Kirk, tá? É, gente, porque, na verdade, se vocês forem ver, eu acho que foi só dois episódios que eu consigo lembrar, mas pode ter tido mais um aí, que o Kirk joga xadrez pro Spock. Tem uma menção, tem mais menções de xadrez. Você vê o Spock jogando xadrez, você vê outros personagens jogando xadrez, mas o Kirk contra o Spock, eu lembro de duas vezes. E que a gente realmente viu o Kirk vencendo foi nesse. E nesse episódio, por causa disso, por ter perdido no xadrez aquela partida, ele declara, o Spock declara, que não tem emoções. Isso chegou a partir daí, não ter emoções. É, então, porque no The Cage isso não fica estabelecido. Nesse episódio que a gente estabelece, e ele fala que ele tem ancestrais humanos, né, que estão provando, né, que seria a mãe, mas ele não fala, que estavam provando ser um incômodo pra ele não ficar irritado com o Kirk. Que ele ficou bravo de ter perdido. É lógico, né, ficou incomodado pra caramba. É. O que mais que nós temos aqui? Gente, se vocês forem ver, o Spock estava usando o uniforme amarelo também nessa época. Então, oficialmente, nesse ponto, ele não era o oficial de ciências da nave. Não, não era. Ele seria, basicamente, ali ele estava em comando e operações. Mas existe muita discussão de quem era o primeiro oficial. Muita discussão. Se seria o Spock ou se seria o Gary Mitchell. Porque muitas pessoas defendem que o Gary era o primeiro oficial. Aí alguns colocam que ele era o piloto, né? É, porque você tem ali... Tá como piloto. É, ele tá no posto de navegação e o Lee tá no posto de piloto. E o Spock tá sentado na cadeirinha de sempre dele, que aquele é o posto de operações, tá? Ciências, tudo bem? Então, existe muita discussão quem é o primeiro oficial ou não. E você falou uma coisa, o Tenente Lee, cara, Lee Kelson, né? Lee Kelson. Era o Paul Carr, cara. Eu gostava daquele ator. Pena que ele durou um episódio, cara. Eu gostava. O Paul Carr era muito bom. Se vocês repararem, gente, muitas pessoas também têm um absurdo erro de falar que só existiam duas cores, essas duas. Mas vocês perceberem o pessoal de operações, que tem a cobrinha, tá? No coiso. Eles tinham um tom diferente de uniforme amarelo que tava mais pro laranjado. Então, sim, o Lee era um camisa vermelha e foi o primeiro camisa vermelha da história de Star Trek a morrer. Se sacrificar pela frota estelar. Uma pena, tá? Mas nesse episódio vemos novamente o físico, né? Que ainda é físico, né? Ainda é físico. George Takei. Usando esse uniforme aqui, ó. George Takei, usando o uniforme azul. Nós vamos ver o Jim Duham, Scott, também nesse episódio. Já engenheiro. Já engenheiro, tá? Nós temos o Lloyd Haynes como Alden. É que, pra quem não sabe, gente, eu acho que se ele não fala nada, ele fala alguma coisa muito pouco. Que seria o oficial de comunicações original. Original, no lugar da loucura, né? Isso. Temos o Paul Fix, como o doutor Piper. Doutor Piper. Que já tínhamos substituído o Boyce. Já tinha uma venga. Já tinha substituído o Boyce. Exatamente. Já substituímos o Boyce. Agora é o Piper, né? Agora é o Piper. Que, você sabe o que ele dá pro Kirk? Um comprimido. Sendo que o Kirk tava meio que desmaiado. Muito irresponsável esse cara. Muito irresponsável. E temos, cara, e temos o Gary Lockwood, tá? Que foi o principal lá desse episódio. Que é o Gary Mitchell. Não, o nome do personagem é Gary Mitchell. E ele também era o Gary Lockwood. Que ele era o principal da série The Lieutenant, do Gene Roddenberry, né? Sim. E ele vem fazer essa participação especial, porque a gente sempre tinha um ator da semana, que nem o Montalban já fez isso, que nem outras pessoas fizeram isso, tá? Ele veio e ele tem, você, de acordo com o que a gente entende, ele era um amigo de academia do Kirk. Sim. E eles não falam abertamente, mas o Gary teria apresentado o Kirk pra aquela garota do laboratório. E aí ele fala, eu quase casei com ela. Eles não falam o nome, mas todos nós acreditamos que nós estamos falando da mãe do filho do Kirk, a Carol Marcos. Carol Marcos. Supostamente, o Gary apresenta a Carol pro Kirk. É muito legal, né? A coerência de Carol da série clássica é fantástica. E temos também a segunda principal, né? Que é a doutora Elizabeth Denner, interpretada pela Sally Kellerman, que interpretou muito bem o personagem. E diga-se de passagem, gente, ela era psicóloga, né? Sim. Então, já tínhamos, apesar de não ter o nome, na série original tínhamos sim a conselheira. A conselheira. Apesar de não ter esse nome, era psicóloga, mas pra quem falar, a série clássica nunca ligou pra exploração da mente, ela só quer saber, psicóloga tá no primeiro episódio. Na verdade, quem falou que não se preocupou com a exploração da mente, o The Cage é sobre comando mental. E esse episódio é sobre aumento de percepção extrasensorial. Quer dizer, poderes mentais sendo recebidos quando eles entram em contato com uma espécie de nuvem eletromagnética. É, não, é por causa da barreira da pera da galáxia. Tem até uma menção disso em Discovery, né? Sim. Mas é interessante, assim, eu, criança, assistindo a série, eu escutei uma coisa que eu nunca tinha escutado na minha vida e, posteriormente, eu comecei a escutar. Porque o Spock fala, o ser humano normal usa uma porcentagem baixa ali no seu cérebro. O Gary tá usando mais de 50% do cérebro dele. Então, quer dizer, ele quer dizer que a mente humana tem uma capacidade muito maior que a gente só não faz. E é a realidade. A gente não usa toda a capacidade, né? É a lenda, né? Diz a lenda que não, pelo que parece. Porque a gente não vê os blips de piscagem dos neurônios quando tá sendo escaneado. Então, parece que tem muito a ser explorado. Mas a gente nunca sabe. É uma especulação que ficou moda. É interessante. Se for real, cara, imagina você aumentar a capacidade intelectual aí por exploração do próprio cérebro, né? Outras coisas também que a gente vê nesse episódio, por exemplo, o Gary sendo monitorado, quer dizer, câmeras por todos os lugares. Não é uma coisa normal, né? Porque cadê as câmeras? Você não tá vendo elas. Você não vê elas. Que é o correto. Você tem uma nave. Você tem que conhecer todos os decks da nave, todos os cantos. Tem que ser filmado. Então, ainda não era Bluetooth, mas você vê um fone de ouvido pro Spock, numa época que o alto-falante era do tamanho desse treco aqui. Não, era absurdo. É absurdo. Então, você vê muita coisa nessa época na nave que era imaginável. Sem contar o celular que já tinha, né? O comunicador. Sim, que é o mesmo comunicador que o pai que usou, né? Porque os instrumentos são os mesmos. Ainda não estamos no comunicador da série clássica. Muito bem. O episódio, na minha forma de ver, foi muito inteligente, tá? Eu também gostei. Eu gostei. Eu sempre gostei. Esse episódio eu revi várias vezes. Você vai vendo que o Gary Lockwood vai aumentando os seus poderes paranormais, aumentando os poderes em todos os sentidos, né? Ele vai pegando telecinese, ele vai lendo enciclopédias em segundos e vai ficando cada vez mais inteligente. Aí o Spock fala pro Kirk, daqui a algum tempo, tá? Nós seremos menos que formigas pra esse super ser humano, esse super BIM. Ele vai nos esmagar. E a primeira vez que eu fico até chocado, eu era menino, quando eu vi o Spock falou, nós temos que eliminá-lo. Temos que eliminá-lo. Porque era a coisa lógica. E o Kirk, que nunca foi um cara muito lógico... O Kirk não queria, era amigo dele. É claro, ele queria uma outra solução. Ele queria deixar ele no planeta, mas mesmo assim ele falou, aqui no planeta ele vai ainda conquistar a galáxia, né, meu? Seria até uma alegoria pra inteligência artificial, né? Mas eu vou fazer uma outra curiosidade, já que eu gosto de curiosidade. O Gary sempre fica numa pose estranha, né? Ele sempre fica meio que... Você olha pra ele estranho, por quê? Eu sei o motivo. Então fala. Ah, não vou falar. Fala você. Gente, naquela época não existia computação gráfica. Então eles colocaram uma lente de contato prateada que deixava o ator cego. Exatamente, ele ficava olhando por aqui pra ver se conseguia. E ficou legal até o efeito, né? Quem não sabe o motivo, o motivo é que ele ficava com aquele olhão lá e vem lá lá. Ele tava tentando olhar por baixo da lente o que tava acontecendo. Mas tipo, sabe o que eu acho muito legal é que o coitado teve que brigar com o Kirk usando aquilo. Foi aí que o Kirk ganhou a briga, porque senão ele não ia ganhar, ele não tava enxergando. Já que você é uma curiosidade, primeira vez que o Kirk rasga a camiseta, né? Exatamente, primeiro episódio, rasga a camiseta, já começa bem, né? Você vê que todos os elementos interessantes da série clássica estão lá. Você vê o Scott arrumando a nave milagrosamente, você vê o Spock sendo lógico, você vê o Kirk sendo herói rasgando a camiseta, você vê a camisa vermelha morrendo. Os elementos que vão fazer a série clássica ser a série clássica estão lá. Não, o episódio é muito bom, ele é perfeito. E aí a doutora também começa a ter os poderes paranormais, né? E ela vai ajudar, na verdade ela é fundamental pro Kirk ganhar a luta e acertar o Phaser, porque já nem Phaser resolveria mais a situação. Se você nunca assistiu esse episódio, assista, vale muito a pena. E ela ajuda o Kirk a ganhar essa luta. Mesmo com a cova que o próprio Gary Lockwood já tinha acabado com o Kirk e com a Lápide, né? Já que você gosta de curiosidade, como é que funcionou aquela lápide lá do Kirk? É, gente. Ele criou uma lápide com o nome do Kirk. Ele colocou James R, R de rato, Kirk. Você sabe o que é T, né? Aí fica sempre aquela brincadeira do... O que aconteceu ali? Mas você sabe que o pessoal do New Voyages, né? Que é aquele fã filme, meio que explicaram. O Kirk do New Voyages, né? Ele fala, coitado do Gary, ele tava tão louco que errou meu nome. Errou meu nome. É uma explicação boba, mas é boa. Gente que entende muito mais de data estelar do que eu, falou que a data estelar também é meio absurda, que tá no negócio. Eu lembro que acho que eu marquei a data estelar, mas tudo bem. A data estelar eu marquei, cara. A data de nascimento do Kirk estelar na Lápide era 01, joga na loteria, joga na Mega Sena. 01, 27, 71, quando ele nasceu. E aí ele morreu em 18, 18, 7. Quer dizer, não bate nada com nada. Mas, ó, gente, nós vamos fazer um episódio especial que estão pedindo. Eu leio os comentários, tem muita gente pedindo pra gente explicar a data estelar. A gente explica depois, tá bom? Mas, ó, ela fala dia, mês, ano, até hora, tá? Mas depois, gente, depois. Eu acho que tá bom, né? Nós não vamos falar do episódio em si, contar a história em si. Mas é isso, ganha poder paranormal, psíquico, vai aumentando o poder. E eles têm que dar um jeito de lidar com essa situação quando você tem dois espécimes extremamente poderosos dentro da nave que estão a segundos de assumir o comando da Enterprise e você deixar de existir, né? Você quer dizer, a tripulação. Sim, é, gente. Não é o melhor episódio da série clássica nem de perto, tá? Mas é bom. Mas é um episódio que vendeu a série clássica. Ele é super importante pra estabelecer quem são os personagens. E você pode ver uma interpretação bem diferente do William Shatter, muito mais séria. Que ele ainda não era aquele Kirk piadista, escrachado. Ele ainda interpretava uma versão muito mais parecida com o Pike. É, então, ele não era relaxado. Não, é verdade. Ele não tava relaxado no posto. Ele era um militar. Ele era bem militar. De verdade, de verdade, o que eu acredito. Eu acredito que conforme foi indo os episódios, a personalidade do Shatner foi tomando conta da personalidade do Kirk. E você vai diferenciando o Pike do Kirk. Porque, nesses dois episódios, o Pike e o Kirk são muito parecidos. Exatamente. E aí, o Shatner é um sarrista, né? Um brincalhão natural na vida real. Enche o saco de todo mundo, piadista. Qualquer um que já escutou o Shatner falar de perto, ouviu um vídeo do YouTube, sabe que você não consegue fazer esse cara falar sério na vida dele. Exatamente. É impossível. Se ele tiver que falar sério pra salvar a vida dele, ele não fala. Aliás, aquela vez que ele foi pro espaço, eu fiquei surpreso que saindo da nave, ele tava falando sério. Não, ele tava emocionado, chorando. Eu chorei junto, falei, caramba, muito legal. Fizemos live, tem live aqui no canal. Tem live e tem uma surpresa, não, já já, daqui a um mês e meio pra vocês com relação a isso. É, gente, ó, fica ligado em tudo que a Nova Frota tá fazendo, bem? Seja sócio, se você quiser, óbvio, seja sócio. Você não vai se arrepender, principalmente com as coisas que nós estamos preparando pra vocês ainda esse ano. Exatamente, pessoal. E, de novo, por favor, compartilhe, deixe o seu like e passa pra tudo que é amigo do WhatsApp teu, tá bom? Porque muita notícia vai rolar esse ano ainda, tá bom? É isso aí. Então, falou, galera. Valeu! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto